Viúva de MC Kevin, Deolane Bezerra em breve estará em sua nova casa Ela está de mudança para uma mansão de mil metros quadrados em Alphaville, em São Paulo Cujo valor da venda é de 8,7 milhões Por enquanto, o imóvel foi alugado por 50 mil, segundo fontes, mas ela pensa em comprá-lo A mansão da doutora tem 5 suítes e 11 banheiros Só de hidromassagem são 3 O gasto de água é minimizado com o sistema de água de reuso, através da captação da chuva Ecologicamente correta, a residência também possui aquecimento solar Ao todo são 3 andares A mansão tem piscina, jardins e área de lazer, com cozinha gourmet e churrasqueira Ainda tem uma sauna, dois quartos para funcionários e garagem para 6 carros Ainda possui escritório, home theater, lavabo, cozinha com ilha e área de serviço Há também uma brinquedoteca e academia O ponto alto da suíte Master é uma hidromassagem grande, com vista para o condomínio Ainda possui escritório, haja que se atenua com o condomínio Ainda possui escritório, atenta para o condomínio Ainda possui escritório, morrindo, com ropa, cozinha com o cabelo